Pois é, embora muitos jogos saem e entram da Steam, sejam banidos ou removidos, no Playstation é algo um pouco mais raro de acontecer, nos consoles em geral, até porque eles tem uma entrada um pouco mais restrita e mais filtrada do que jogos que entram ali no console, diferente da Steam por exemplo, que é muito mais aberto. E entretanto, existem muitos jogos que foram removidos totalmente da loja do Playstation e que muita gente se assusta porque nem imagina que isso acontece, ou que acontece com uma frequência até maior que muitos imaginam. Pois é, vamos falar aqui de jogos que se envolveram em algum tipo de polêmica, algum problema que resultou em ele ser removido das lojas, cara. Pois é, acontece muito. Então deixa eu começar o vídeo, posta seu banquinho, senta aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Bem, eu vou comentar com o mais óbvio aqui, pra começar logo a lista, e que o que assustou muita gente na época, porque sim, né, o Cyberpunk, ele foi removido da loja da PSN, e muita gente ficou assim, meu amigo, como que um jogo é removido da PSN, velho? Porque mal sabiam que existiam esses jogos aqui da Listeria, que maravilhoso. Pois é, e Cyberpunk é o exemplo de problema incrível que aconteceu, né, porque foi tudo uma bola de neve, uma coisa atrás da água. E como muitos já devem saber, né, o jogo saiu estritamente bugado, nos consoles base, praticamente injogável, e isso resultou em vários refounds. Só que sim, como o jogo estava muito bugado, tinham pessoas que tentaram jogar, ou ficaram com o jogo há mais de um tempo, e queriam fazer refounds, algo que estava fora da política, ali meio que da Sony. E a Sony já é meio complicada pra poder fazer refounds. E aí, ainda assim, a CD Projekt Red simplesmente chegou e meio que deu uma empurrada pra Sony, falou, quem quiser pode pedir reembolso, qualquer hora que a gente vai reembolsar. Isso daí lotou, né, o suporte da Sony lá, de pedidos de reembolso. Algo que irritou muito, e a Sony ficou chateada e foi lá e removeu o jogo da PSN, que está, por sinal, até os dias de hoje, mano. O bagulho saiu em dezembro, né, e nós já estamos em março, e o jogo ainda está fora da PSN. Isso porque o jogo ainda não foi completamente arrumado, ele ainda está muito problemático. A gente já trouxe vídeos aqui do canal mostrando o update, né, que teve de Cyberpunk, e ainda está muito ruim. E o jogo encontra-se ainda indisponível pra você comprar digitalmente. E, mano, foi muito surreal na época, porque por mais que muitos jogos sejam removidos aí da PSN, né, de jogo grande como uma empresa da CD, a galera se assustou. Mas a Sony deve ter ficado bem pistola. A própria CD não gostou muito da ideia, né, que acompanhou na época, ela ficou meio chateada com o caso. E vamos ver, vamos ver quando é que vai voltar essa bagaça, porque está até os dias de hoje, mano. E um jogo muito estranho que deu meio que... Deu até um burburiozinho na época, foi o Mil Top Hated. Sim, é esse jogo que vocês estão vendo aí no fundo, um joguinho de organizar imagens. Aquele tipo, quebra-cabeça, mas você tem que ir traçando a imagem pro lado e encaixando a imagem, até formar a imagem final ali. É isso o jogo, pois é. Mas vocês se perguntam, por que que um joguinho desse, né, que até parece um joguinho de celular, foi removido da loja, mano? Por quê? Pois é, na verdade, deu tudo um estardalhaço na época. Porque esse jogo, ele se vendia com a ideia de ser um jogo de simplesmente você comprar, você pegar ele pra fazer platina. Pra você platinar e ganhar troféu, basicamente, free. Então o jogo saiu e menos de dois dias depois ele foi removido da loja. E isso porque nos anúncios do jogo falava, né, que era um jogo pra pegar troféu. Algo que provavelmente a Sony não, não sei se tem isso em questão de contrato deles, mas é algo que a Sony não gostou. E aí a Sony removeu o jogo. Inicialmente o desenvolvedor achou que era até um bug, mas depois ele falou que a Sony pediu pra ele mudar o nome do jogo. E aí depois a Sony começou a pedir um monte de coisa. Pra ele mudar o nome do jogo, pra ele tirar da descrição, pediu pra mudar algumas coisas até nos troféus. Gostava muito, realmente era um jogo fácil pra você pegar troféu. E no fim acabou que não deu nada certo aqui. O jogo continuou removido da loja. O desenvolvedor tentou e não conseguiu. Ele até meio que ensinava a galera a trapacear no jogo. Não sei como, de alguma coisa que ele enviava de como você conseguir fazer. Que permitia você conseguir passar por esses troféus bugados e desbugar. Era um desenvolvedor muito louco, cara. Ele tentou vender o jogo assim, né? E não conseguiu. No Playstation e no Xbox também, essa coisa de conquista é algo mais controlado. Tanto que eu nem gosto muito de pegar conquista em jogos da Steam, por exemplo. É mais satisfatório você pegar nos consoles. Porque na Steam, por exemplo, tem jogos que é justamente pra isso. Você tem mil conquistas em um jogo. Tipo, não tem muito limite, sabe? Então, acaba que isso nos consoles acabou sendo visto por maus olhos pela Sony. O jogo foi removido da loja. E temos o jogo do Deadpool, cara. Aquele jogo que em 2013 ele fez até um certo sucesso. Principalmente por ser bem zoeiraço mesmo. Era um jogo bem da zoeira. Embora era um jogo ok, sabe? Ele é um jogo que acabou ali fazendo um pouquinho de murmúrio. Só que devido, né? Ele foi lançado pela Activision e pelo contrato. Foi problemas de contrato. Não sei se foi realmente um contrato mal escrito. Ou se realmente era algo que a Marvel realmente queria. Porque depois que o contrato ali, né? Teve o período que acabou o contrato. Simplesmente removeram o jogo da loja. Tipo assim, burrice. Porque por mais que o jogo seja antigo. Acaba que tem gente que compra os negócios, sabe? A galera continua comprando. E não, removeram totalmente. E qualquer jogo relacionado da Marvel com a Activision. E assim o Deadpool acabou. Não tem mais na loja ali. Você não acha ele, né? Só depois que ele foi relançado. Lá em 2015. Só que em 2017 ele foi removido de novo. Por causa de problemas de licença, velho. Eu não sei o que foi que a Activision arrumou com esse contrato aí, velho. Com a Marvel. Porque pra mim foi burrice. Se alguma das partes aí brigaram. Porque, né? Simplesmente é um jogo que você podia, de vez em quando, colocar em promoção. E ganhar dinheiro sem fazer nada. Eu não entendi. Até porque a Marvel acho que recebe parte do royalty do dinheiro do jogo. Não sei como é que aconteceu. Mas o jogo foi removido por problemas de contrato, licença. Briguinha, birrinha, talvez, entre a Marvel e a Activision aí. E ninguém mais pode jogar o jogo. Não sei o que você acha, uma mídia física dele. Outro jogo que se envolveu numa birrazinha meio louca foi o Demon's Age. Esse jogo, ele saiu ali com a promessa de ser meio que um sucessor de Baldur's Gate. E, na verdade, ele realmente parece que é de Baldur's Gate mais antigo. Com aquela visão top-down ali. E o jogo parecia até ser interessante. E ele conseguiu ali sobreviver por um aninho quase no mercado. Até eles tomarem ali uma espécie de direitos autorais. Solicitando que o jogo fosse removido. Que, inicialmente, os desenvolvedores falaram que não sabiam o que era. E depois descobriram que foi assets que eles pegaram, né? De um jogo chamado Chaos Chronicles. Que, se você for ver, realmente eles se parecem um pouco. E o cara, o desenvolvedor mesmo, ele chegou lá. A empresa admitiu, falou que sim, né? Eles pegaram e estão tentando conversar com a empresa ali que deu isso aí. Pra ver se eles entram em algum acordo. Então, os caras chegaram e falaram. A gente pegou mesmo aí umas partinhas do jogo e colocamos no nosso. Vamos tentar resolver. Tentaram resolver algo que não deu certo. O jogo saiu, depois voltou e depois foi removido de novo da loja. E, até então, o jogo nunca mais foi visto. Pois é, né? É, deu ruim. Deu ruim. E foi copiar o negócio. Podia, sei lá, né? Pegar e, quando lançar a versão final, modificava. Mas eu acho que deve ter sido coisas tão pequenas. Que os próprios desenvolvedores acharam que nunca seriam pego. Mas, é, foram. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de contribuir com aquele likezão. Se inscrever no canal. Muito obrigadinho pela sua visualização. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.